No dia 14 de março, a UFSM prestou homenagem a quatro ex-regentes da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, Frederico Richter, Enio Guerra, Marco Antônio de Almeida Pena e Alexandre Jacques Eisenberg. A orquestra foi fundada em abril de 1966 pelo compositor e professor Frederico Richter, que assumiu a regência por 33 anos. Entre 1988 e 1998, Richter compartilhou a direção e a regência do órgão com Enio Guerra, que o sucedeu de 1998 até 2014. Entre 2014 e 2018, a regência e a direção da orquestra foram exercidas de forma conjunta pelos professores Marco Antônio de Almeida Pena e Alexandre Jacques Eisenberg. Neste ano, as instalações da orquestra funcionarão no segundo andar do prédio do Centro de Convenções e ela estará vinculada à Pró-Reitoria de Extensão. Atualmente, à frente da orquestra está o professor João Batista Sartor. A cerimônia, que ocorreu no Salão Imembuí, também foi marcada por apresentações musicais. A cerimônia, que ocorreu no Salão Imembuí, também foi marcada por apresentações musicais.